Tem algo que você precisa saber, ache o segredo. A questão é, eu não coloquei essa placa e eu não vi ninguém aqui enquanto eu andava. Quem pode ter feito isso? Para outra placa daquela, outra placa vermelha, que bem amigão? Não, acho que não tem nada a ver essa placa, até porque tem outras placas como essa por aqui. Fornalha pública, carvão grátis, obra do síndico. Bom, deixa eu pegar mais fogo de artifício para poder voar bastante, porque eu preciso descobrir algo. Eu vou começar a andar e entrar em todas as construções aqui dessa ilha. Até as que eu achei que não valia a pena entrar, só para ver se eu acho algo. Não, nada. Aqui em cima tem algo? Nada. Eu só não sei o porquê, mas tem vários pontos aqui prontos para colocar um Wither. Nesse outro balão aqui também não tem nada. Essa ovelha já estava aqui antes? Não sei. Eu acho que eu podia começar mexendo com isso aqui. Deve ter algo para descobrir sobre essa bandeira do coração. Das duas bandeiras que tem aqui, ela é a que tem mais presença. Ela está nessa casa, está espalhada por aí e está no topo da casa comunitária. Diferente dessa outra que está mais escondida. A questão é que eu já fui para aquele lado de trás. Deixa eu vir para esse ver se eu acho algo também. Tem ovelha, portal do Nether, um posto Pillager, mas eu acho que nada. Eu vou voltar. Espera aí. Outro coração. O que será que é isso? Mais coração. Aqui é a base dos corações? Tá bom. O que é aqui? Aqui parece ser um palco. Aqui uma área livre e tinha mesa para todo mundo. Exatamente 14 cadeiras. Tinha um banquete sendo servido aqui. E esse local não foi queimado, senão não ia ter nenhuma lenda em madeira. Foi explodido. Mas como? Por quem? E por quê? O local já é feito de obsidiana. Então ele foi feito para ser explodido? Parece um local pré-discurso. Madeira. E o que tem aqui? Aparentemente é só uma entrada, mas o que será que é esse local? Um baú no fim e mais um portal. Bom, deixa eu tampar isso aqui para não deixar nenhum rastro, né? Mas é isso. Bom, significa que para fora da ilha também tem coisas. Eu vou dar uma volta aqui, circulando a ilha e ver o que eu acho. A primeira coisa foi achada. Não, mas isso é uma farm. E se tiver algum nome no aldeão, pode ser uma informação. Tem nome? Não. Aqui tem um cercado de tartarugas. Opa, 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 opa. Um barco com baú. Se tiver algo. Nada. Me parece uma farm. Será que tinha 14 pessoas aqui? Não, se tinha 14 lugares naquela sala, alguém tinha que discursar. Então no mínimo 15 pessoas tinham. É isso? 15 pessoas. Meu Deus. Será que eu achei alguma coisa aqui? Vou levar um totem. Ué? Outro livro daquele do síndico. Uma Elytra. Caraca, que machado forte. Afiação 5, fortuna, eficiência, durabilidade e emendo. Será que se eu trocar pelo meu vai descobrir? Bom, espero que não. Uma picareta boa. E um banner. Eu vou levar um. Não, mas e se sentirem falta? Não sei, eu não vou arriscar. Ué? Ué? O meu nome no livro. E é um livro original. Decreto aqui que LGJ está oficialmente devendo um favor para Dino e Dila. Qualquer quebra de contrato estará sujeito à perda da Relíquia. E sujeito à paulada. Esse nada é a LGJ. Então tinha o Panto, eu, o Dino e a Dila e a Relíquia. Essa informação é útil. Então definitivamente aquele castelo era meu. Não sobra nenhuma dúvida. E também sabemos que eu estava aqui? Mas cadê todo mundo? Cadê a Selic? Honestamente, eu acho que esse lugar vai revelar alguma coisa. E aqui talvez seja a entrada. Um buraco tampado. Por que aqui foi tampado? O que é aqui? Ué? Nada? Quem sabe algum vestígio do estrago que rolou aqui? Não vale aqui. Por que tem tanta ovelha aqui? Ei, 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 ei. Tem uma ovelha sem luck. Alguém esteve aqui recentemente. Ok. Eu achei algo. Como eu queria atacar minha Relíquia agora para ficar invisível. E agora, meu novo Machado? O que será que tem aqui? Se tiver alguém aqui, eu tenho que estar pronto para atacar. Pode ser uma armadilha. Calma, não, não, não. O pessoal daqui não é tão bom de armadilha. Todas as armadilhas que teve até agora, eu já... Ué, coração. Não tem nem uma linha. Não. Coração. Cabeça Wither. E itens. Será que é uma Relíquia? Aqui existe Relíquias. Essa espada é uma Relíquia. Esse Tridente é uma Relíquia. O arco é uma Relíquia? Relíquia do Guerreiro! Não. Não é. Mas é uma espada com a versão 4. E o Tridente? Também não. É a cabeça. Também não. Asa de fogo. Que arco roubado. Mas, não sei. Esse coração tem nome? Está na hora de descobrir o nome disso. Junte-se ao clã das Relíquias. Tá, o coração é o clã das Relíquias. Aparentemente, um clã focado em ter Relíquias. Tem cabeça de Esqueleto Wither. Será que foi esse clã que colocou todos aqueles Wither na ilha? Eles queriam roubar as Relíquias? Eu não sei. A Relíquia do Tridente e do Guerreiro eram foco. E essas bússolas? Eu acho que eu deveria segui-las. Mas, aparentemente, essas duas aqui estão perdidas. Ah, eu estou parado e elas estão girando sem parar. Tá? Elas não vão levar nada. Mas, essa aqui, essa vai. A questão é, para onde? E o que eu vou encontrar lá? Tá, por enquanto eu vou seguir ela. E é isso. Honestamente, eu estou começando a ficar com um pouco de medo. Mas, já que eu estou aqui, eu tenho que fazer algo acontecer. Tá. Aqui tem uma forma de Creeper. Vou aproveitar que eu estou nela para pousar aqui, reabastecer e continuar. Porque eu não sei o quão longa vai ser a viagem. Ah, achei algo. Tem uma treta? Não. É só uma caverna verdejante mesmo. Mas, aqui tem algo. 40 mil barcos. Uh, tem um baú ali. Peraí, eu não posso mexer com o Creeper, né? Tem água ali? Eu pulei. Ah, um portal para o fim. Provavelmente, o portal mais perto do Spaw, levando em conta que a gente está quase no 00. Mas, ainda não é onde a bússola põe. Será que é aqui? Não. É, só me resta continuar. Eu acho que estou próximo, pois qualquer movimento que eu faça já está mexendo na bússola. Eu já andei mais de 3 mil blocos. Opa, começou a se mexer. Eu acho que estou chegando perto. Já foram 9 mil blocos. Tem que ser algo. E eu acho que é o que vai dar as respostas. Peraí, será que eu tenho para a coordenada 10 mil, menos 10 mil? É o que faz mais sentido. É aqui, é nesse buraco. Eu não sei se tem água ali. Não, não tem. O problema é como que eu vou descer ali. Eu sei o que é isso da Elytra ficar lenta para não cair muito rápido. É ruim porque eu não consigo enxergar nada, mas é bom porque eu não me arrisco. E cheguei. Aparentemente, é uma caverna. Tem um outro buraco aqui, peraí, a minha. Ih, era isso? 10 mil menos 10 mil. Blocos dropados. Significa que isso foi feito agora? Ou, tem alguém? Tem alguém? Me responde. Tem alguma escolha. Tem alguma escolha. Isso aqui não é sinal bom. Isso aqui não é sinal bom. Eu estou com um pressentimento muito ruim. Eu vou voltar para a ilha. Eu sinto que eu estou deixando logo para trás. Eu vou voltar para a ilha agora e nada vai me parar até eu chegar nela de novo. Eu não confio. Não sei. Eu estou com um pressentimento muito ruim. E parte desse pressentimento é que eu não estou sozinho. Calma, calma. Tem que pensar enquanto isso. Minha Elytra está boa? Não está boa, minha Elytra. Talvez eu tenha que parar no meio do caminho para pegar a experiência. Ou não? Se eu ver algum mob que eu possa derrotar no caminho, eu vou. Preciso arrumar minha Elytra. Rápido, rápido. Eu tenho que voltar para a ilha. Será que vai ter algum mob aqui? Não. A Elytra dura ainda. Dura um pouco ainda. Até a ilha ela não dura. Isso eu tenho certeza. Aqui, desculpa, porquinhos. Já arrumou, mas não muita coisa. Tá, já ajudou de algo. O ideal vai ser derrotar zumbi à noite. Que vai dar mais experiência. Tá, ainda foi o primeiro pack de foguete. Deixa eu deixar o meu inventário pronto para uma possível batalha. E agora eu vou voltar para a ilha. Então, aquela Torre Pillager vai ser bem útil. Porque minha Elytra quebrou. Eu obviamente não vou farmar até recuperar toda a minha Elytra. Só o suficiente para tomar usada nela. Muito provavelmente nessa ilha existe alguma farm de XP. O problema é que eu não sei aonde. Eu achei de Totem, de Creeper, de Gana de Açúcar. Eu achei uma. Más experiência, eu não achei. Na real, com essa Elytra pegando um pouquinho que seja, eu vou voar o mais rápido que eu conseguir nessa direção. Ali. Aqui tinha uma Elytra. Durabilidade e remendo. Durabilidade e remendo. Tá renomeada a minha? Não. Eu vou trocar de Elytra. É a mesma Elytra, só tá gasta. Ninguém vai suspeitar. Meu Deus! Quantos emeralda! Meu Deus, meu Deus. Bom, se em algum momento eu precisar, eu sei aonde pegar. Caraca. Bom, vamos sair daqui. Será que mudou algo na ilha daquele momento pra lá? Parkour do vulcão. Dá pra entrar aqui? Tá. Ah, tá. É um parkour só. Bom, uma coisa é fácil. Ah, este é o clã da relíquia. Vamos devolver a bolsa no lugar pra evitar problemas e vamos atrás do próximo. É de fato, ter arrumado a Elytra foi uma boa. Pera, machado na mão. Clava na mão. Tá, só colocar isso aqui e... Será que eu pego esse arco? Ou não? Não, melhor não pegar, né? O primeiro já foi. Agora falta o segundo, mas... Ande logo. Primeiro o quê? Com isso, eu já concluí a primeira coisa. Eu não tô sozinho aqui. Tem mais alguém. E essa pessoa quer que eu descubra algo. A única coisa que eu descobri até agora foi o clã da relíquia. Então, o que será que falta? Bom, o ponto mais lógico é aquela outra bandeira. Ela significa algum outro clã. Mas a questão é... O que eu tenho a ver com esses clãs? Porque eu tenho que saber de um clã que aparentemente quer todas as relíquias. E de um clã que... Sei lá, parece uma tomada. Ahn... Tem algo novo. Alô? Tem alguém... Ahn... Ahn... Não, só uma armadura. Tá, calma. Vá para a sua verdadeira casa. E retome sua força. Verdadeira casa. E tem uma bússola. Tá apontando pra este lado. Então, a partir do ponto que agora eu sei que esse castelo era meu... Nossa, não tinha nada de comer pra pegar. Tá, tanto faz. Eu acho que isso daqui deve ser outro clã também. Tudo isso de massa dourada? Eu vou levar. Uma coisa que eu notei é que aparentemente aqui rolava muita batalha. Muita briga. Porque a coisa que mais tem é itens para combate. Massa dourada, poções de força, escudos. Tem muito disso aqui. Se tivesse na casa comunitária tinha algo? Na real, por que eu tava me perguntando se quem tinha ou não aqui? Tem todas as placas, todos os nomes. Não sei. Ao mesmo tempo, parece que eu sei tudo, mas não sei nada. Eu me sinto confuso aqui. Bom, não é hora de pensar nisso. Agora é hora de seguir essa bússola. E ver aonde ela vai dar. Tá, eu tô chegando. Eu só vou dar uma pausa agora pra pegar mais foguetes. E vamos continuar. Que lugar é esse? Essa é a minha casa? Bom, com certeza é a base desse clã. Tem um piglin bruto. Qual que é o nome dele? Sordovar do Santos Silva Serra. Serra tava aqui? Tem um livro. É um livro de materiais. Tem vários materiais aqui. Nada, nada, nada. Bom, uma coisa é clara. Este local é protegido. Só na entrada tem torre. E essas torres tem zumbis que tem entre dentes que eles atacam. Tá, é melhor eu tomar cuidado pra entrar aqui. Ahn... Um presente? São aldeões. Aqui tem de novo o focinho. Duas mesas. Diabetista do rock. Bem em minha cara. E tem uma descida. Nossa, aqui é muito decorado com a premissa disso. Ahn... Ali é onde é o Bússola Ponga. E... Aqui está o banner. Focinho vermelho. Então, este é o clã do focinho vermelho. E tem uma cama de um membro que é o Apu. Mas aqui na minha casa? A não ser que... Não é possível. Mequetrefe! É o meu Mequetrefe? É o meu Mequetrefe. Qual? Não ia falar qual a chance, porque não existe chance. Ou ele é meu ou ele não é de... Cara, você tá bem, Mequetrefe? O que tá acontecendo aqui? Ué? Eu não coloquei essa pérola. Calma, tem outro aqui? Não. O que que é aqui? Calma, calma, calma. Pera. Para e pensa. Nada. Cachucar com comida. Vou pegar. Itens... É derita. Muito material de construção. Muito material mesmo. Muito diamante. Os papéis estão renomeados? Não. Poção pra combate. Muito material. Mais um estandarte do focinho vermelho. Três foguetes diferentes. Vamos testar. Este é o primeiro. Este é o segundo. O terceiro, que foi praticamente igual. E um extra que eu peguei sem querer. Todos são a mesma coisa. Mas a cada momento eu não sei. Isso aqui é familiar. Eu sinto que eu passei muito tempo aqui. Eu ainda não entendo totalmente. Caraca! Ah, livro de material de construção. Interessante. Caixa. O que tem nessa... Isso é uma caixa de chucar de combate. Só invisibilidade, totem e força. E o resto foi usado pelo jeito. Tem mais coisa de combate aqui. O que tem nesses baús? Mais uma armadura do focinho vermelho. Muitas elytras. Mais um livro. Mais coisa de construção. Uma espada muito forte. Corante roxo. Caretas. Poxa, muitos itens. É uma caixa chucar do focinho vermelho. Aqui tem mais blocos. Meu Deus. Tem um beacon completo. Vários totens. Mais totens. E outra chucar igual àquela. Bom, Mequetré. Aparentemente, eu sou do clã do focinho vermelho. A questão é, por que eu tô aqui e o que eu faço a partir de agora?